E essa é a Cauê, tamanhos grandes. No feminino vai até os 60, no masculino vai até os 70. Agora o bom é que aqui pode dividir em 4 vezes, né Eliana? Tudo em 4 vezes sem juros e além disso, muita novidade pra você presentear agora pro Natal. Gente, dá pra renovar o guarda-roupa e fazer muitas boas compras de presentes, tá? Aí olha, você vai encontrar muita variedade. O camisete, por exemplo... R$28,00. Só R$28,00 e tem várias cores pra você. Aí tem outros conjuntos, as batinhas, os vestidos pra noite, né? E a linha masculina também tá ótima. Muito variada e você também tem uma camiseta, você tem bermuda, camiseta com preço bom, que tá custando R$13,00. E tem mais, tem a linha mais social, tem as camisetas polo, calça, camisa, tem tudo também no masculino, né? Tudo no masculino. A Cauê é uma loja muito completa e que tá te esperando na Praça da Árvore, na Avenida Jabaquara 939, na Lapa na Rua, Albion 403, telefone 38362144 e tem também... Paraíso, Santo Amaro, Praça da Árvore... Santana, tá tua pé... Cacoapé, Pinheiros e Bom Retiro. Não perca tempo, vem pra Cauê que você vai adorar. Vem pra Cauê.